É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, 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 Lula lá, Lula lá Brasil, vem pra fazer, cria a nossa estrela Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, 15 segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Meu nome está aí, tá, 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 tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia 15 segundos pra falar, 15 segundos pra falar, 15 segundos pra falar, meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Em 94 vou voltar de novo, meu nome está aí, tá, tá, tá Na boca do povo, em 94 vou voltar de novo Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia Enéas, 15 segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar, meu nome está aí, na boca do corpo, em 94 vou voltar de novo. Teu nome está aí, na boca do corpo, em 94 vou voltar de novo, teu nome está aí, na boca do corpo, em 94 vou voltar de novo. Teu nome está aí, na boca do corpo, em 94 vou voltar de novo. É hora, é hora, é hora de cuécia, do PMDB. É hora, é hora, é hora de cuécia, ele conta com você. É hora, é hora, é hora de cuécia, decidido, competente. É hora, é hora, é hora de cuécia, pra ser nosso presidente. O Brasil é brisola, brisola é Brasil, o Brasil é brisola, brisola é Brasil. A força do povo, unido, decidiu, brisola, presidente do Brasil. Brava gente brasileira, povo que sempre se uniu, vamos levantar essa bandeira, brisola, brisola, presidente do Brasil. Gente de fé, gente de bem, gente que não se curva a ninguém. Gente independente, corajosa, verdadeira, brava gente brasileira. O Brasil é brisola, brisola é Brasil, o Brasil é brisola, brisola é Brasil. A força do povo, unido, decidiu, brisola, presidente do Brasil. A força do povo, unido, decidiu, brisola, presidente do Brasil. Brava gente brasileira. Lá de onde eu vim tem progresso, muita gente te diz com firmeza, que eu lutei com garra e coragem, pra trazer pro meu povo a riqueza. Pra que então os filhos daquela terra tivessem orgulho de lá viver, fiz de tudo porque sei fazer. Por isso eu vim pra essa luta, eu vim de peito aberto, vim pra mostrar o caminho que vai dar certo. Pra mudar esse país, pra essa gente ser feliz, a mim pro meu país. Pra mudar esse país, pra mudar esse país.